Ganho de peso, retenção de líquido, queda de cabelo, unha quebradiça, queda da libido, frio excessivo, esses podem ser sintomas de hipotireoidismo. Vamos entender um pouquinho sobre ele? A tireoide é uma glândula localizada na região do pescoço e exerce diversas funções. Dentre elas, e as principais, é manter a temperatura basal, então manter a temperatura do nosso corpo, que deve estar entre 36,3 e 37,3 aproximadamente, e ela é responsável pelo nosso metabolismo. O que é mais importante? O nosso metabolismo que rege todo o nosso corpo. Essas são as duas principais funções da tireoide. E existem algumas doenças que acometem a tireoide. A mais comum delas é o hipotireoidismo, que significa que é a diminuição da função da tireoide. Existe também o hipertireoidismo, que a gente não vai falar agora sobre ele, mas hoje a gente vai se deter mais no hipotireoidismo. Então vamos entender. Se a tireoide está funcionando menos, todas aquelas funções, principalmente as duas funções que eu citei, vão estar diminuídas. Então a primeira delas, como eu falei, é a temperatura corporal. Então possivelmente a sua temperatura estará mais baixa. Como é que a gente avalia essa temperatura? Ao acordar, você coloca o termômetro axilar, desliga o ar-condicionado, tira a coberta, então coloca esse termômetro axilar e afere essa temperatura matinal, pelo menos por 5 dias consecutivos. Se essa temperatura fica abaixo de 36,3, possivelmente você tem um hipometabolismo. Então, a tua tireoide não está funcionando tão bem, diminui a tua temperatura corporal. Quais são os sintomas mais comuns de temperatura corporal baixa? Frio. Frio, extremidades frias, uma pele pegajosa, aquele suor frio. Mas o que as pessoas mais relatam é realmente o frio, tá certo? E quais são os sintomas agora de uma diminuição do metabolismo basal? O principal deles é o ganho de peso. Lógico, se você faz uma alimentação ruim, você vai ganhar peso independente de ter ou não hipotireoidismo. Muita gente culpa a tireoide do ganho de peso, mas não é por aí. Ela realmente faz uma diminuição do teu metabolismo, então você pode ter uma dificuldade maior de perder peso. Além da dificuldade de perder peso ou até de favorecer o ganho de peso, o hipotireoidismo também contribui para a queda de cabelo, unhas mais quebradiças, pele ressecada, retenção de líquido, o corpo não consegue mais fazer aquela drenagem tão boa no teu sistema linfático, você acaba retendo mais líquido. O teu intestino começa a ficar mais preguiçoso, então o metabolismo todo fica mais lento, o corpo inteiro fica mais lento, o intestino também vai ficar mais lento. Você acaba tendo dificuldade para evacuar as fezes mais ressecadas, ou você começa a demorar para ir ao banheiro dois ou três dias, para demorar a ida. Outra queixa muito comum de pessoas que têm hipotireoidismo é o déficit da memória. Então, pessoas diminuem a memória, fica uma lentificação mais do pensamento, acabam esquecendo fatos de forma mais recorrente. Outra queixa muito importante, uma das principais, é a fadiga, é um cansaço extremo. São pessoas que acordam cansadas e dormem cansadas, passam o dia inteiro se sentindo cansadas. Não é aquele cansaço só ao acordar ou aquele cansaço após o almoço. Normalmente são pessoas que já se sentem o tempo inteiro cansadas. E é muito engraçado que pessoas que têm hipotireoidismo, elas chegam relatando, inclusive, como se elas fossem preguiçosas. E realmente elas citam isso, elas falam, ah, eu acho que eu sou preguiçosa, porque eu tenho preguiça de fazer tudo. E muitas vezes é um hipotireoidismo que é a fadiga, é o cansaço que vem mesmo durante o dia inteiro, tá? Essas pessoas, elas também têm uma queda da libido, que pode ser ocasionada tanto pelo hipometabolismo, então o metabolismo está mais lento, os hormônios são produzidos de forma menos eficaz, e assim como a fadiga também contribuem para essa queda da libido, tá? A sonolência pode contribuir para uma maior quantidade de vezes dormidas, ou principalmente o sono da noite, pessoas que acabam precisando dormir mais tempo, mas algumas pessoas também podem apresentar insônia, tá? Então estão tão cansadas e tão fatigadas que não conseguem adormecer, não conseguem relaxar para dormir, tá? Então esses são os sintomas principais do hipotireoidismo, é um quadro realmente muito florido, e quais seriam as causas? Eu preferi falar logo dos sintomas para alguém se identificar aí. Então quais são as causas? Existem as causas primárias, que são próprias da tireoide, e as causas secundárias e terciárias. As causas secundárias e terciárias, a gente já pensa em outras lâminas, que é do hipófise ou do hipotálamo, tá? A mais comum são as causas primárias mesmo, 90% são causas primárias, que são próprias da tireoide, e a causa mais comum são deficiências nutricionais. Então você acaba deixando de ingerir ou ter no seu organismo nutrientes que são significativamente importantes para a produção dos hormônios. Então pensa bem, a tireoide produz dois hormônios, o T4 e o T3. O T4, ele tem esse número T4 porque ele tem 4 moléculas de iodo na sua composição, e o T3 tem 3 moléculas de iodo, então já dá para anotar aí que a gente precisa de quê? De iodo para produzir o hormônio da tireoide. E para fazer essa conexão, a gente usa o iodo junto com a outra molécula chamada tirosina, que a gente também encontra na nossa alimentação. Então a gente precisa desses dois compostos para formar o hormônio da tireoide. Além disso, quando a gente tem a formação do T4, a gente precisa fazer uma conversão do T4 para T3, que é o outro hormônio da tireoide, que é considerado o hormônio ativo. Enquanto o hormônio T4 é considerado um pré-hormônio, um hormônio inativo, o hormônio T3 é um hormônio ativo, que de fato age nos nossos receptores hormonais e em quase todas as células do nosso corpo, tá? Para que haja essa conversão de T4 e T3, a gente precisa de alguns nutrientes. Dentre eles, um dos mais importantes, além do iodo, é o ferro. Então muitas mulheres, principalmente, que têm uma anemia, que é bem comum em mulheres por conta da abundância na menstruação, podem ter hipotiroidismo, tá? Então deficiência de ferro, deficiência de selênio, que é um mineral fundamental para essa conversão, zinco também, tá? Então existem alguns minerais, algumas vitaminas que são importantes nessa conversão, tá? Ou até mesmo na atuação desses hormônios no receptor. Uma outra causa de hipotiroidismo pode ser porque esse hormônio, além de não ter sido convertido, ele pode não estar sendo utilizado bem, não se liga bem no receptor. E aí a gente tem que investigar, além das deficiências nutricionais, investigar também intoxicação por metais pesados. Hoje a gente está se contaminando por todos os locais, né? Todas as vias, então, desodorante contém alumínio, batom tem metal pesado, tinta de cabelo, maquiagem, produtos de higiene pessoal, copo, prato, plástico, tudo isso, plástico, né? Tem os xenoestrogênios que a gente encontra nos plásticos, nos depósitos, soja, então a gente está se contaminando por muita coisa que pode alterar a função da nossa tireoide. Outro que altera muito a função da nossa tireoide também são os agrotóxicos, tá? Então isso, pesticidas, organofosforados que a gente encontra, todos esses podem atrapalhar o funcionamento da nossa tireoide. E tudo isso vai contribuir para o quê? Ou para a não produção de hormônios, ou o hormônio T4 é produzido, mas não é convertido no hormônio ativo, que é o T3, ou o hormônio ativo não se liga no receptor e não exerce a sua função de forma positiva. Então a gente pode ter causas aí em diversos fatores, e isso são as causas primárias, além dessas secundárias e terciárias que a gente investiga, tumor, nódulo, enfim, são outras causas, tá? Então essas são as principais causas. E aí a gente pensa quais seriam os tratamentos. Primeiro a gente precisa mudar o estilo de vida, né? Fazer uma alimentação mais rica nesses nutrientes, principalmente que contenha iodo. Muita gente tem medo do sal, tá? Mas o sal marinho, ele tem iodo. A gente precisa introduzir o sal marinho na nossa alimentação. Iodo, selênio. Selênio a gente encontra muito na castanha do Pará. Então duas castanhas do Pará por dia já tem uma quantidade de selênio adequada, tá? Para a nossa tireoide. Ferro, e aí o ferro a gente encontra principalmente nas proteínas animais, né? Carne vermelha, no frango ou até nos vegetais, nos verdes, né? Então couve, manteiga, brócolis. A gente encontra também uma quantidade de ferro aí neles. Tentar evitar aí os excessos, de preferência consumir produtos orgânicos, evitar os produtos com muitos metais pesados, substituir o desodorante por desodorantes que não tem opções com alumínio. E aí vai, a gente consegue ir mudando aos poucos o nosso estilo de vida. Em alguns casos, a gente precisa repor os nutrientes, o ferro, o selênio, o zinco, para que a tireoide funcione, o iodo também. E em último caso, é necessário entrar muitas vezes com o hormônio da tireoide, tá? E aí cada caso deve ser individualizado, tá certo? Outra coisa importante, se você acha que tem esses sintomas, ou tem esses sintomas, já aproveita, mede a sua temperatura corporal, todo dia de manhã, vai lá, coloca o termômetro para ver realmente se você tem uma diminuição da temperatura corporal. Se tiver aí associado com essas outras queixas, realmente procure um médico para conversar sobre esses sintomas, investir, que a gente consegue dosar no sangue todos esses hormônios, tá? Tanto o hormônio que estimula a tireoide, que é o TSH, quanto os hormônios da tireoide, que são T4 e T3. A gente faz essa investigação completa e aí juntando com a clínica se faz o diagnóstico. Muitas vezes a gente tem que levar em consideração que a clínica é muito mais importante. Às vezes o exame ainda não deu alterado ou deu apenas no limite inferior da normalidade, mas se você já tem todos os sintomas, todos os comemorativos, a gente tem que iniciar um tratamento. Seja mudança do estilo de vida, seja a suplementação para favorecer a produção de hormônios da tireoide, ou seja, repor o hormônio propriamente dito. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado, entendam aí um pouco mais sobre o hipotireonismo e fiquem de olho nos sintomas. Se gostou do vídeo, já dá um like aqui, já compartilha esse vídeo com todo mundo e já se inscreve no canal para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Boa, agora vai! Não, tô brincando, vai. Não, tô brincando, vai. E aí